Falando em vacinação em Cascavel, o Programa Municipal de Imunização anunciou a antecipação da segunda dose para pessoas que foram imunizadas com a vacina da Pfizer. Além disso, amanhã tem reforço para 60 anos ou mais. Quem detalha pra gente é a Patrícia Cabral. Boa tarde, Pathy. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A Secretaria de Saúde aqui de Cascavel resolveu antecipar a imunização com a segunda dose para as pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer entre os dias 21 e 24 de agosto. Esse reforço está sendo aplicado em todas as unidades de saúde hoje, da 1 da tarde até as 4 horas e também já começou no centro de eventos de manhã e também vai até as 4 horas. É importante levar seus documentos, um documento com foto, um comprovante de residência, inclusive a carteirinha onde consta a data que você tomou a primeira dose. Como você disse, amanhã vai ter aplicação de reforço para idosos, para pessoas com 60 anos ou mais que foram imunizados no dia 25 de março. Para eles também é necessário levar comprovante de endereço, levar certinho a carteirinha onde constam as duas doses, as datas que ele tomou as duas doses e também reforçando o horário de atendimento é durante das 8 da manhã até o meio dia, nos postos de saúde, nas unidades de saúde, sempre levando aí o comprovante. Então, você que tomou a vacina da Pfizer a primeira dose, fica ligadinho, vai até o centro de eventos, vai até a unidade de saúde para receber o reforço. E você que tem 60 anos ou mais, vai então à unidade de saúde para tomar a terceira dose, mas leva a carteirinha para provar que você já foi imunizado com as duas doses anteriores. Eu volto com você, Ivan. Obrigado, Patrícia. Reforço da vacinação contra a Covid-19 é necessário. Reforço da vacinação contra a Covid-19 é necessário.